Chega pra cá Você machucou, você judiou de mim outra vez Enquanto eu te amava, você só brincava com o meu sentimento O tempo passou, alguém nos roubou o amor da gente O tempo passou, alguém nos roubou o amor da gente Agora sozinho pergunto, meu Deus, o que vou fazer? Perdi tanto tempo, perdi tantas coisas esperando você Agora só resta, é prende pra Deus, pra ter dó de mim Perdi tanto tempo, perdi tantas coisas amando você As vezes eu me lembro do nosso amor Você foi embora, você foi embora e não quis nem saber Aí eu sofri, aí eu penei, sem o seu amor Perdi tanto tempo, perdi tantas coisas amando você Agora só resta, isso já vou me divertir Obrigado.